4 3 2 1 Fala pessoal beleza aqui quem fala com vocês é mestre spider diretamente do canal hora vaga porque você está com hora vaga mano miguel está no canal certo é isso aí pessoal e hoje galera nós vamos trazer aqui o português de portugal como é o nome deste minigame mano miguel é capture de monumento no caso capture monumento ou estilo egg wars pessoal estilo egg wars ou seja a minha equipe que é eu e o mano miguel não morre mano miguel pessoal e eu não estou só quer dizer eu sempre tô com o mano miguel né mas hoje tem mais duas pessoas queridos do meu coração inscritos no meu canal que também é o seu canal que é o nosso canal está a sabrina e também o carlos eduardo estão fazendo essa parceria aí junto com a gente e hoje vai participar do vídeo legal minigames do xbox 360 no supermata e vamos lá e aí pessoal estão prontos não eles já estão pegando os itens em sabrina tá pronto já estão pegando os itens velho não sabia mas faz protege o próprio momento rapido 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 mano miguel não me aperreio não pelo amor de deus espera sai tem que proteger tem que proteger tem que pegar troncos tem para proteger e para fazer ponte também tá calma já tô protegendo a verdade mano eu sou muito noob gente dessa vez eu eu não vou não pode não por aí não pode por aí a sapata ela está protegida valeu mano miguel preste atenção preste atenção preste atenção preste atenção lá mas para protege o outro e eu soltei um peido e a merda voou que é isso mano miguel não faz isso comigo eu nem botei armadura ainda mano miguel espera mano miguel tu tá mentindo hein mano miguel cara vai a merda velho tá vendo que eu tenho raiva de tu eu sabia que eu tô vendo o nomezinho azul aqui velho não que maluco ah não mano que suja bate mestre mestrinha né então vamos eu tenho que pegar coisa bora mano miguel como é que a gente faz aqui eita já estão vindo mano miguel tem arco e flecha não relaxa relaxa tem arco não matei matei a sabrina cara a gente vai ficar me arrumada já toma né velho vem cá onde é que tem arco em flecha velho por que eu não tenho arco mano bota a armadura você já botou? já não vou deixar a armadura mano miguel acaba com a vida deles vou pra sim já havia queda tudo eita eu não botei manter inventário quero pera tem que colocar tem que colocar coloca manter inventário Gente, pelo amor de Deus, esse minigame tá muito top, velho Eu sabia, eu sabia Mas Miguel, um ar tem flecha Relaxa, tô aqui em cima Vai logo, e tu não acerta uma flecha não, é? Eu sou ruim Eu acho que eu vou pra ilha deles Calma, calma, não vai, não vai Vamos proteger Calma, Médio, calma Eles tão viram, eles tão viram Vai, 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 vai Olha aqui, aqui Calma, calma, calma Mestre Vai lá, Médio Miguel, acaba com ele Não aconteceu Não, Médio Miguel, aí, valeu, valeu, valeu Foi, foi, galera Tem que subir, calma, calma Tô com o coração, calma, calma Se recupera, Médio Miguel, eu já vi aqui Calma, vamos nós Traz um arco e flecha, ô energúmeno Pega, pega, pega Calma, calma, calma Desculpa Vai, 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 vai Ai, tá batendo em mim Quem tá batendo em mim? Droga, Mourinho, você nem fez, velho Eu não sei Foi tu que me matou Não, não, não é mentira Não sei, cara, bugou Eu vou olhar a... Ai, caraca Calma, calma, tá invisível Oi, oi Não, calma, bugou, tá invisível Tá, tá, mano Tera inventário, não, tá, mano, Miguel? Tá Tá E aí, galerinha do YouTube, beleza? Tá, beleza, beleza, beleza Mano, achei o arco, mano, Miguel Tu é tão anta que tu nem me diz Toma, vou Caraca, eu não fiz nenhum ponto ainda, velho Tá, as bugadas Eu não matei ninguém Vem, Carlos Eu sou muito burro Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá, vamos que vamos Eu não vou desistir tão fácil assim O mano Miguel tá só na diversão ali Ai, caramba Tão vindo os dois, tão vindo os dois Sai daí, mano, Miguel Calma, calma, calma Toma Já toma Mas, pai, acho que eu vou, hein Tu vai pra roda, mano Ai, mano, Miguel Vai, 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 vai Derrubei Vai, foi, 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 foi Caiu, caiu, caiu Eu vou morrer Calma, lança a flecha, lança a flecha Ai, meu Deus Você me deu Mano Miguel Cadê tudo? Eu vou cair Não, eu escapei, escapei, escapei Eu não acredito, eu escapei Sumiu Cadê, cadê, cadê? Não, 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 tô aqui, tô aqui É destruído o nosso movimento Não Não, sério, mano Miguel Sério, sério, sério Não Sai, 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 sai Vem cá, mano Miguel Não, 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 eu não acredito, eu morri Pela senhora Caraca, mano Miguel, a gente tá perdendo, velho Tá todos os dois aí, ó Mata, mata Não, mas falta um, são dois monumentos Não Não, mano, mano Miguel O que foi? Ele disse Ah, você não protegeu Não, mano Cara, como assim, velho Ah, você não protegeu o negócio, mano Caraca, mano Miguel Eu não acredito, não, velho Ah, mano, pelo amor de Deus Assim não dá, homem Gente, a primeira partida foi pro time dos inscritos, velho Claro que dá tempo pra mais tempo Agora vocês vão ver É o que maluco Não, não bota Ó, a Sabrina Cara, a Sabrina foi muito esperta A Sabrina que tá com o nome vermelho Destrói os blocos, mãe Não, a Sabrina e o Eduardo O Carlos Eduardo Foi muito esperto, velho Tá, mas vamos dar um corte aqui, galera Gente, a gente vai dar um corte A gente vai sair, vai voltar pro mapa novamente Daqui a pouco a gente se encontra, velho E foi Bom, pessoal Acabamos de voltar aqui para a segunda parte Do desafio de inscritos Mano, é o seguinte A galerinha lá A Sabrina E o Carlos Eduardo Cara, eles tiveram uma ideia Que não é um gênio do bem Que tem essas ideias É um gênio do mal Prestação, prestação, prestação Os caras disseram o seguinte Ó, mestre Spade Se a gente vencer de vocês Vocês vão ter que cumprir o desafio Que a gente vai fazer Como é que é, maluco? Olha uma arcada aqui na sua cara Galera, e é o seguinte Tá, tá arrochado o desafio Se a gente perder Mano, Miguel, presta atenção, vô Se a gente perder, velho Vão ter que cumprir o desafio Que eles lançarem aí Qual é o desafio? E por favor, o desafio do bem Tá, o desafio do bem Ó, já tô protegendo É, vamos começar, galera Que eles já foram Eu já tô protegendo o negócio Mas, padre Protege o teu negócio Mano, Miguel Vai cheirar a bosta Mano, eu tô mandando Você proteger o negócio Você tá Não acredito Mas, padre Oi Mano, Miguel É o seguinte Mano, Miguel Eles já tão vindo Não Mano, Miguel Para disso Que eu fico nervoso É porque eu vejo o Nick Eu fico nervoso, mano Eu fico nervoso Mano, peraí Como fazer a proteção Do Transformers Agora, parça Mano, Miguel Enquanto eu vou Já que você é melhor no PVP Vai preparando as coisas lá Vai fazendo as pontes Vai buscar lá Ah, Sabrina caiu Não O Eduardo caiu Gente, o Eduardo caiu Mas ele vai voltar Não, como é que ela tá aqui, velho? O quê? Não, Sabrina Mentira Mentira, ela usou Ah, ela chegou Mano, Miguel Que merda é essa Que tu tá falando? Eu não vi, caramba Ah, e ele saiu Não vai valer Não vai, Mano, Miguel Quebra ela, Mano, Miguel Eu tô sem armadura Sai, vai, vai Não, eu não acredito, velho Não, eu vou perdendo O PVP com ela Eu não acredito Tá bugado Tá bugado a internet Como é? Sabrina, você tá aí? Caraca, como assim, velho? Matei, matei Matei Já foi um Vai, vai, Mano, Miguel Calma, Mano Eu tô meio... Não, Mano, Miguel Ele vai comer bocha Ele vai... Eu já vou lá, Mano Cadê o Carlos Eduardo? Morreu O Pokémon Cadê o Picalito? Caraca, olha São dois... Eu já vou lá Eu já vou lá, calma São dois contra um, Mano, Miguel Eu já vou lá Não, você é melhor pra proteger Ou pra atacar Nossa, gente Eu tô muito nervoso, velho Você é melhor pra proteger, você é... Você é melhor pra proteger, você é... Eu vou lá Eu acho que caiu Eu acho que ele vai entrar a qualquer minuto Gente, pelo amor de Deus Acho que ele deve estar louco, velho No primeiro vídeo que vai participar, ele cai Mestre Fábio Vai, vai, Mano, Miguel Vai lá Tô fazendo uma coisa aqui Tô fazendo uma coisa aqui Não, Mano, Miguel Não, Mano, Miguel, tu perdeu Não, eu tô ganhando Destrui! Não, não, porque não... Porque agora não vai ter Mano, ter inventário mais, entendeu? Ela tá aqui, hein? Eu destruí um Dela, destruí um dela Ganhou GG Ganhou 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 GG Ganhou GG Ganhou Very無 Agora não pará Nossa, então tá bugando com força aí, velho Tô nem rindo Vá pra mim Eu buguei também Ok, eu fechei o... Eu fiz uma parede, velho Eu protegei tudo GG Tá, ainda tem gente É, não, não, vamos esperar Gente, a gente vai esperar o Carlos Eduardo entrar E daqui a pouco a gente volta, valeu E tá de um a um, galera, até o presente momento Nós não estamos pagando A prenda, o desastre Oh, mano, Miguel, tu cai junto Então valeu, galerinha, a gente volta já Valeu Fala, galerinha, voltamos aqui Para terceiro e último Round aqui do Egg Wars No 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 Xbox 360 do Minecraft É isso, mano Miguel Bom, pessoal, é o seguinte O primeiro, quem ganhou foi a dupla Sabrina e o Carlos Eduardo A dupla vermelha E o mano Miguel e eu Ganhamos o segundo Tem um cara aí, velho Tem um cara roxo ali, expulsa, não gosta de roxo Mas tem que tirar ele É o Darlene pra presta Tem que expulsar o bicho Eu conheço ele Oh, Darlene, desculpa, tá? Desculpa, Darlene Pelo amor de Deus Me dá um abraço aqui Bom, pessoal, é o seguinte A gente precisa ganhar esse Porque senão a gente vai ter que pagar Um desafio que os caras vão fazer Que a dupla de lá De inscritos vão fazer Certo? Então quando eu disser Já vai começar o terceiro round Beleza Em um, dois, três Valendo, já Eu já ganhei, mano Mano Mas vale Sim, verdade O Carlos Eduardo Ele caiu Ficou fora do segundo round Praticamente Porque a internet dele caiu, gente Olha, eu vou pra cá Porque a Sabrina é muito esperta É Olha, já estão vindo, mano Miguel Eu não tenho um arco Calma Vai lá, mano Miguel Ai, meu Deus Não, tem um arco Tem um arco Sim, tem um arco Sim Vai lá, vai lá, mano Miguel Tô indo, caramba Presta atenção Presta atenção Presta atenção Cara Gente, tô dizendo aqui É engraçado porque Eu não ataco ninguém Mas, tipo Sai, Sabrina Não, é a Sabrina Não, é a Sabrina Não, não Ela tá afina aí Ela tá aí, meu irmão Chega, Marigal É tu, louco Sai daí, velho Não, mas ela veio mesmo Tu é um bosta Mas ela veio mesmo, cara Tá, mano Que merda Gente, eu tô protegendo aqui a nossa pedra Ah, já destruíram Entrou no jogo Outro cara Mano, Miguel Vai lá pra tua pedra Arruma de bosta Tu é abusado, velho Tem que expulsar esse cara aqui, mano Tem que expulsar tudo Ah, mano Eu tava fazendo um jogo Mó da hora ali Mano, Miguel Se concentra, mano, Miguel Senão a gente vai comer bosta Eu sei lá Eu já tô aqui, ó Eles não passam Mas Não, eles destruem nosso monumento, velho Não Tô falando Mano, Miguel Presta atenção Tá, zoeira Ela tá vindo Ela tá vindo Sabrina, Sabrina Cadê? Ela tá aí Ela foi em cima Aonde? Ela tá aí pra pedra, Blue Não, não, não Vem, mano, Miguel Vem, mano, Miguel Não dá Vem, mano, Miguel Não dá Eu tô morrendo, droga Vem, mano, Miguel Ela já destruiu, não foi? Vem, não Não sei, não sei Destruiu, foi? Destruiu Ó, tá vendo? Mano, Miguel Vai pra outra pedra Ah, meu Deus do céu Aê, me acertaram Que merda é essa? Tô em cima, pelo jeito Vai, mano, Miguel Temos que proteger aqui Se não me entende Como é que protege, burro? Ah, caiu 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 Sai do meio, Anta Calma aí, Anta Vai, vai pra cima, velho Calma, a gente tem que proteger Não, não tô mais com paciência, velho Não tô Então vai atacar, Gua Fica aqui Vai, tu fica aí pra proteger Não, fica você Não, cara Eu sou melhor no PVP Mas são dois contra um Vamo lá, vamo lá Não, vamo lá Ele tá vivo Ele tá vivo, ele tá vivo Vai, mano, Miguel 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 Vai, ela caiu Caiu, mateu, mateu Tô em, tô em Vem, mano, Miguel Deixa eu ir Zazê 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 Tô brincando Zazê, não Vamo, vamo, vamo Vamo, espere Mata esse menino Espera, espera Mata, mata Como assim, velho Pra você não tá morta Ô Caraca, ele tá bugado Não morre Não morre, velho Onde que você tá, Sabrina Vai ser GG Vai, mano, Miguel Eu não tô com a picareta Você tá com a picareta? Tô Vai, vai, vai Que eu vou te proteger Ai Ai, porque você lagou, Sabrina Ai, meu Deus Ai, meu Deus GG GG Ganhou, ganhou, ganhou Ganhou GG Eu vou matar só a Sabrina aqui Ô, como é que Eu não tô levando Vai, eu vou matar a Sabrina Droga Eu me enganei ali Me entalei, velho Esse cara não morre Porque ele tá bugado Ah, a Sabrina é rápida, velho Já ganhou Droga Pessoa Não, mas a gente já tinha ganhado A gente já tinha ganhado A gente já tinha ganhado Ah, ele tu me derruba, velho Não, pera aí Que eu vou matar ela agora Cara, eu queria ver a Sabrina Eu tô achando a Sabrina tão bonita Que eu acho que Tomara que ela me arrependa Quando eu ver a foto dela Bom, vamos Vamos se juntar, todo mundo Vamos concluir Vem pra cá, pra onde eu tô Vem, 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 mano Miguel Ganha, amor Ó, o Diamond Gamer Tá, entrou no mapa Vou transferir ele pra mim Ou teletransportar pra mim Ah, ele não tem como teletransportar ele pra mim Eu vou teletransportar Pronto Ele foi pra tu? Tá aqui Ok Cadê a Sabrina? Bota ele no modo survival Vem, vem, princesa Você tá aí em cima Princesa? É, princesa, velho É o que, maluco? Vocês chamam ela aqui Tenta vir pra o centro Que aqui tá todo mundo Caiu, Sabrina Máscara aqui, mano A gente tá na minha Isso, aonde você tá? É só descer aí Isso, vem, vem, vem Mas que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Isso, tá todo mundo aqui Pronto, 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 pronto No centro Pessoal, e é o seguinte, gente Terminamos o vídeo hoje por aqui Com muita emoção Não, vou perder o mais forte agora Não, mano Miguel Mano Miguel, tu só quer fazer bosta, tá vendo? Mato mesmo É, infelizmente Ou felizmente pra gente Né, mano Miguel? A gente venceu, galerinha E o... O... A equipe de inscritos da... Oh, mano Miguel Eu quero te prender Não, não quero ficar preso, velho A equipe de inscritos da Sabrina e o Carlos Eduardo É quase vence da gente, velho Mas por muita sorte, assim Pela internet ter ajudado também, claro É, mas eu quero agradecer a Sabrina Quero agradecer ao Carlos Eduardo Muito obrigado por participar do vídeo De verdade Matei o Matinete Vocês, vocês, vocês São meus amores Muito obrigado, de verdade E se você não é inscrito ainda no canal Pessoal, já sabe Se inscreve no canal E deixa like no vídeo se você gostou Vai ter mais vídeos desse Toda quinta-feira sai Ou toda sexta-feira, na verdade Métor, tô preso Sai vídeos de minigames do Xbox 360 E agora nós estamos com Gold Então a gente vai trazer várias galerinhas Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco Pra nos ajudar aqui nos vídeos, beleza? Então se despede aí, mano Miguel Galera, se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like no vídeo É nóis, valeu e fui Obrigado, Sabrina Obrigado... Valeu e fui 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 Valeu e fui